Olá, eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. O vice-presidente Hamilton Mourão está hoje em Santa Catarina e tem agenda em duas cidades. A repórter Luciana Colares de Holanda acompanha e traz os detalhes ao vivo aqui pra gente. Oi, Luciana, boa tarde pra você. Olá, Roberto, boa tarde pra você, boa tarde pra você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo, o vice-presidente Hamilton Mourão iniciou a agenda pela cidade de Jaraguá do Sul, que é vizinha de Joinville, onde eu estou. Há pouco ele visitou as instalações da indústria WEG, que fabrica motores elétricos. Em seguida, ele se reúne com empresários da região. No fim da tarde, Hamilton Mourão vem pra Joinville, onde dá uma palestra aqui na Associação Comercial e Industrial da cidade. Esse prédio aqui, bem atrás de mim, ele vai falar para autoridades e o setor produtivo da região. O tema dessa palestra aqui, em Joinville, é a atual conjuntura do país e os desafios do Brasil no mundo do século XXI. Nós, é claro, vamos acompanhar tudo. Roberto. Isso mesmo. Luciana, obrigado, bom trabalho aí pra você. Termina hoje o prazo para empresas do Simples Nacional quitarem dívidas do FGTS com parcelamento diferenciado. Priscila Terezo tem os detalhes. As condições de pagamento são válidas para empreendedores com dívidas inferiores a R$ 100 mil. Quem aderir ao parcelamento vai pagar as seis primeiras parcelas no valor de R$ 210,00 como prestação mínima. Depois desse pagamento, o saldo devedor será calculado pelo número de parcelas restantes em até 114 prestações. Se existirem débitos recisórios de FGTS, os valores deverão ser pagos à vista como primeira prestação de parcelamento. Essa iniciativa da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em parceria com a Caixa Econômica Federal, permite que o empregador tenha a oportunidade de regularizar a dívida ativa do FGTS e obter o certificado de regularidade do FGTS, que é condição obrigatória para se relacionar com os órgãos da administração pública e com instituições oficiais de crédito. Do Rio de Janeiro, Priscila Terezo, para o Governo Agora. E o Governo Agora fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto